Fala galera do Luz Gameplay aqui quem fala com vocês é Master PA e hoje trago para vocês mais um jogo mobile que é Puzzle Fighter se você é um player das antigas você tá estranhando esse nome e você sendo um player mais novo eu vou explicar para você o que que era o Puzzle Fighter Puzzle Fighter era um jogo da Capcom em que nós tínhamos os personagens de Street Fighter desenhados de maneira bem infantil era assim um jogo de luta continuava sendo um jogo de luta só que ele colocava uma jogabilidade Zinha mais que eram gemas em que ao coletarmos aumentava os atributos dos nossos personagens só que como a gente conseguia essas gemas a gente tinha que bater no oponente e assim a gente acabava roubando as gemas dele assim como ele também tinha essa oportunidade de ao nos acertar hits roubar as gemas que nós possuímos e aumentavam a nossa força a velocidade do personagem e isso incrementava várias coisas né a gente viu que a Capcom tentou fazer fazer isso lá no Tekken Cross Street Fighter e não deu muito certo né galera não gostou muito só que no Puzzle Fighter isso deu super certo óbvio que Puzzle Fighter é muito mais antigo né que Tekken Cross Street Fighter não as séries não as séries separadas mas sim esse jogo em específico bom galera vamos parar de fazer uma enrolação e vamos lá porque a Capcom trouxe esse incrível jogo esse incrível título para celular esse a gente não pode ficar sem jogar né explicando para vocês aqui como ele é no celular você tem missões né para poder jogar e você tem as partidas online sim ele requer que você esteja online o tempo todo porque é que ele conecta no servidor da Capcom e também você tem missões para poder preencher para poder estar jogando então primeiro vou estar testando as missões vou estar mostrando aqui para vocês as missões é bom tá aí ó completar as missões vocês viram que adiu né tava aparecendo ali então ele sim estão mesclando os personagens de outras séries assim como vocês estão vendo a morriga e eu não sei eu acredito que seja o Frank West aqui o primeiro personagem né no meio nós temos o Ken bom então galera vamos lá deixa eu ver aqui vou tentar clicar nesse daqui a derrotar um oponente para poder poder estar mostrando aqui para vocês como é que é as lutas né aqui no celular beleza aí ó tá o meu personagem achou ali Ah esse não é isso daí é o tchuk tchuk alguma coisa então galera para poder jogar aqui né é como se fosse um jogo de tetris então você tem que fazer as combinações das peças para poder acertar o seu oponente e a cada vez que você estoura uma quantidade de pedras aqui no jogo o seu personagem ele faz um movimento e acerta o seu oponente dependendo da quantidade de pedras que você juntar é o que vai determinar a quantidade de dano que o seu pessoa o seu oponente vai receber do seu personagem quando a gente junta quatro né gemas e a gema fica essa grandona né dá a possibilidade do nosso personagem usar uma uma das habilidades especiais do do boneco né e isso com certeza dá mais dano e aí né o bom o negócio tudo aqui é que você tem que ser rápido para fazer as combinações e voltar com e aí eu vou para que não vai dar muito certo e para continuar descendo né as suas pedras sempre bom deixar assim ó quatro vou jogar assim ó como vocês estão vendo ele os personagens eles fazem combos também o negócio tudo é você ser rápido e consegui montar uma estratégia legal aqui e não ainda não vou usar esse esse verde aqui ou para montar errado agora sim agora sim agora já tem um verde de respeito aqui para usar não vou jogar aqui show e você tem como também tá equipando que habilidade você quer que o seu personagem ele use né tornando até melhor para você montar combos e outras coisas do tipo o negócio é que você tem que ser rápido e não assim nessa lente não toda que eu tô fazendo aqui mas e você tem que conseguir combinar alguma coisa legal sempre bom tá tentando fazer essa combinação zinho aí do da habilidade especial do personagem e jogar isso para cá porque eu quero fechar aqui esse quadradão a que chato e eu sou eu vi uma pedrinha legal aqui ó já livrei e eu sempre deixar um vermelhinho vai ser bom e já começar a montar um verde aqui e vai acabar agora show que eu consegui vencer e não deu para mostrar também a uma um golpe mais forte também beleza cumpri a missão e ganhei esse baú aqui vamos ver o que tem dentro do baú e eu acho que esse aqui deve ser o Frank West que tá com bastão ali e as habilidades dos seus personagens elas são medidas por cartas que vocês podem estar equipando e e melhorando a hora destravei o rio Barbudão maneiro né que você pode estar é além de personalizar o seu personagem com as skins você pode estar colocando né as habilidades que você quer os especiais que você quer que ele use o que que é isso aqui assim deixa eu dar uma olhada na loja bom galera essa daqui é a loja do jogo o bison aqui compra posso destravar o spinning bird kick só que com um mil esse daqui são as habilidades que eu tenho da chunli chegou no nível 2 e vou fazer um upgrade disso aqui também nível 3 beleza aqui ó quando quando a gente faz né com quatro né com um quadrado ela dá esse daqui a combinação do chute para mandar o que coke você tem que fazer um retângulo beleza não dá para eu comprar agora o spinning bird kick fez aí a demonstração o jogo tá bem legal tá bem animado e aí eu posso comprar sem cartas do Hadouk e aí e se eu dar uma olhada aqui no meu rio eu consigo ver o meu rio fazer o upgrade aqui na habilidade e vou customizar o meu personagem já que é possível beleza esse daqui são os drops que podem acontecer né tranquilo essa daqui é a loja do jogo né que você pode comprar baús para ganhar mais coisas e aqui é quando você usa o seu dinheirinho para comprar gemas bom galera e esse aqui é o puzzle fighter eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo né puzzle fighter tá de volta o jogo é muito divertido tem alguns loadings chatos às vezes são um pouco demorados mas a diversão que o jogo traz é consegue superar isso o jogo ele pesa ele ocupa 218 megabytes da memória do celular eu considero esse jogo um jogo leve né ele não trava né tirando essa parte dos loads de uma tela a outra que tem mas o jogo não trava isso é bem legal e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram clique no curtir comenta aqui embaixo né não só o que que vocês acharam do vídeo o que que vocês acharam desse jogo mas também o que que puzzle fighter significa significou pra você caso você tenha jogado naquela época lá do play 1 caso você tenha caído aqui de paraquedas desce a tela e clica no botão inscrever-se para ficar por dentro né de outros jogos mobile que eu vou estar trazendo aqui no canal e também de outras gameplays de jogos de diversas outras plataformas na descrição desse vídeo vão estar os links para as outras playlists do canal para a nossa página lá no facebook e também para o blog do canal né eu vou estar explicando o que que é o blog em um vídeo bem próximo só que eu já vou deixar o link aqui pra você caso vocês queiram ir lá e dar uma olhada né no que que é o blog aqui do canal muito obrigado por ter assistido até aqui valeu eu vou deixar o link